Bom dia. Há muitas casas e muitos inquilinos que não pagam a renda e, por outro lado, há muita gente que precisa de habitação e não tem. É isso que se pode perceber da manchete de hoje do Diário, que dá conta de que a IHM, que gera os bancos sociais do Governo, tem a receber mais de 1,2 milhões de euros de rendas em atraso dos vários inquilinos. A maior parte disto é dívida comercial. Basta ver que um deles acumula uma dívida há mais de 20 anos que soma já 900 mil euros. Nas Serras, o Governo Regional está a tentar devolver, racionalizar e organizar o pastoreio. Neste momento há cerca de 2.100 cabeças de gado nas Serras, através de várias licenças que foram permitidas de forma a garantir a sustentabilidade do meio ambiente e também a permanência do gado na Serra. É uma relação de simbiose. A nível da Trajeira do Mundo, também damos sequência a esse assunto, que tem estado também a dominar a atualidade. Sabemos que o inquérito está praticamente concluído. Falamos com um perito nacional, um engenheiro silvicultor que é perito em árvores urbanas, Joia da Silva, que diz que muito dificilmente o Ministério do Público conseguirá deduzir uma acusação aos três arguidos, entre os quais o Presidente da Câmara do Fanchal, Paulo Cafofo. Hoje também arranca uns trabalhos de recuperação da ponte da Capoqueira. São obras que vão decorrer ao longo de três meses e que vão permitir criar ali uma zona de mirador e um jardim também para o sufrimento da população. Fique bem.